Como medir o sucesso de uma campanha de tráfego pago? Hoje a gente vai abordar um tema que é essencial para qualquer profissional de marketing e tal, que é como medir o sucesso de uma campanha de tráfego pago. Então, se você investe em anúncios para atrair visitantes qualificados para a sua página, é fundamental acompanhar os resultados e entender se suas campanhas estão alcançando os objetivos esperados. Antes de a gente começar a falar, só lembrando, a gente tem um treinamento completo de tráfego pago. O link está aqui na descrição, é esse aqui. São mais de 150 horas de conteúdo em mais de 30 cursos para você aprender tudo sobre tráfego pago, tráfego orgânico, análise de desempenho, otimização, enfim, tudo o que você precisa para poder dominar essa ferramenta. Bom, então, como que eu posso medir? Antes da gente mergulhar nessas dicas de medição de resultados, a gente precisa lembrar rapidamente o que é o tráfego pago. Ele é uma estratégia de marketing e tal, em que a gente investe uma grana, a gente investe dinheiro em anúncios para poder direcionar visitantes qualificados para as nossas páginas na internet. E esses anúncios, eles são vinculados em plataformas como Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, entre outras. E aqui a gente colocou alguns pontos para você ter ali um plano de medição. O primeiro passo para você poder medir o sucesso de uma campanha de tráfego pago é ter os seus objetivos claros. O que você espera alcançar com essa campanha? Você quer aumentar vendas, gerar leads, promover uma oferta específica? Por exemplo, cada objetivo terá métricas específicas para poder acompanhar. Por exemplo, se o objetivo é aumentar as vendas, você deve medir o número de conversões obtidas através dos anúncios. Se o objetivo é gerar leads, então a métrica a ser acompanhada pode ser o número de formulários preenchidos. Segundo, identificar as métricas relevantes. Cada objetivo definido terá métricas específicas para acompanhar o desempenho da campanha. Além das métricas principais relacionadas ao seu objetivo, existem outras que podem fornecer insights importantes. Algumas métricas podem ser, por exemplo, clique ou taxa de clique. Taxa de clique, ele mede o seu anúncio em relação à quantidade de visualizações, ou seja, quantas vezes o seu anúncio é clicado em relação à quantidade de vezes que ele aparece. Você pode medir impressão, que indica ali quantas vezes o seu anúncio apareceu. Você pode medir o custo por clique, que mostra quanto você está pagando por cada clique no seu anúncio. Segundo, utilize ferramentas de rastreamento. Aliás, terceiro, não é? Para medir o sucesso das suas campanhas de tráfego pago de forma precisa, é fundamental utilizar ferramentas de rastreamento. As plataformas de anúncios geralmente oferecem dashboards com métricas bem detalhadas. Além disso, é recomendável utilizar ferramentas de análise de tráfego, como o Google Analytics, para obter ali uma visão mais abrangente do desempenho do seu site e como os visitantes provenientes dos anúncios estão interagindo com ele. E o último, estabeleça metas e compare resultados. Defina ali metas realistas para cada campanha, com base nos objetivos que você definiu anteriormente. Essas metas podem ser números específicos de conversões, CTR, custo por clique, entre outros. Ao final da campanha, compare os resultados obtidos com as metas utilizadas. Isso permite que você avalie o desempenho da campanha e identifique pontos de melhoria. Enfim, assim a gente chega ao final do nosso guia sobre como medir o sucesso das campanhas de tráfego. Lembre-se que é fundamental ter objetivos claros, acompanhar as métricas relevantes, utilizar ferramentas de rastreamento e estabelecer metas realistas. Com uma análise detalhada dos resultados, você pode fazer ajustes e melhorias nas suas campanhas, garantindo que o tráfego pago seja uma estratégia eficaz para alcançar o objetivo do seu negócio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no nosso canal para acompanhar vídeos como esse. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para futuros temas, deixe também aqui nos comentários. Beleza? Então é isso. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Obrigado. Obrigado.